Vamos orar pela vida do nosso pastor Pai no nome de Jesus eu oro e te agradeço pela vida do nosso pastor Peço que o Senhor mais uma vez dê aquela palavra poderosa Que ele Senhor Jesus compartilhe conosco, fale a Tua palavra ao nosso coração E eu peço meu Deus que o Teu Espírito Santo dê aquela aplicação poderosa na vida de cada pessoa que aqui está Que o Senhor venha meu Deus a fazer com que a gente entenda cada palavra dita É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus A igreja diz Aleluia Glória a Deus, Pai do Senhor e a igreja Só quem é mãe levante a mão assim Eita Rapaz, olha a Larissinha ali com a mãozinha levantada Que coisa linda Quantas mães vieram aqui hoje É a maioria na igreja, viu? Viu amor? É a maioria na igreja as mães Irmãos Eu confesso a vocês que Deus me deu uma grande alegria na minha vida toda Porque Deus colocou na minha vida Mulheres fortes E eu pensei que era uma coisa só minha Porque a minha primeira esposa da qual fiquei viúva Era uma mulher muito forte E aí nasce Angela, minha filha mais velha Que era forte e briguenta Angela quando era menina pequena Lá no colégio de Porangatu Ela vivia batendo nos meninos Eu disse É a Mônica Aí aqui tem uma Mônica E aqui por cima ainda tem um guerra no meio Imagina aí irmãos Que Deus tenha misericórdia de Romero Mas aí irmão Zé Minhas filhas tudo braba Valente Aí eu fiquei viúvo Fui pai Fui mãe por um tempo Aí veio a pastora Jó Sanete Que é mais valente do que todas elas Falei Jesus Eu achei que era só minhas filhas que eram valentes Mas no meio de tanta valentia Existe um coração de leoa Para proteger suas crias Quem tem uma mãe Que deixa recordações maravilhosas Como eu tive a minha mãe É algo maravilhoso Eu sou o filho que mais parece com a minha mãe Nem as minhas irmãs parecem com ela Como eu pareço Eu digo isso com muita gratidão a Deus É tanto que minha sobrinha Sarinha Que está aqui Cadê Sarinha? Levanta a mão aí Sarinha está ali Sarinha é uma das que só me chamam de lourinha Quando eu estou nervoso Minha mulher fala Lourinha Porque minha mãe tinha o apelido de lourinha O exemplo de humildade De mulher valente Que foi abandonada pelo marido aos 32 anos Criou nove filhos Educou os filhos no chicote Na peia Menino eu apanhei Mas isso me deu um amor tão grande da minha mãe Minha mãe tinha uma sandalinha de couro Que Até hoje quando eu vejo uma sandália de couro Eu dou um chute nela Minha mãe tinha uma sandália Naquele tempo A sandália de couro Não era igual hoje não A sandália de couro Hoje é tudo Naquele tempo era reforçada Mamãe pendurava uma palmatória Assim num prego E dizia Vai buscar Você vai levar uns bolos Você tinha lá Pegar a palmatória E trazer Entregar a ela Estender a mãozinha Ela tome Era seis em cada mão No segundo Você já estava chamando O nome de santo Que ela era católica Eu chamava o nome de santo Que nem o papa sabia quem era Para ver se ela diminuía a peia Mas eu agradeço a ela Porque se não fosse ela Só Deus sabe o que eu seria hoje Minha mãe foi uma mulher Que educou os filhos Numa rigidez muito grande Mas pregando o amor Minha mãe esperou meu pai 45 anos É muito ano Não é não E quando ele veio Sem nada Sem nada mesmo Sem dinheiro Sem saúde Sem nada Ela o recebeu com amor E ficou feliz Porque ela passou 45 anos Dizendo Ele pode andar Por onde ele quiser Vai vir passar Perto de mim Os últimos anos de vida dele Nós vamos ser sepultados Na mesma sepultura E os dois estão sepultados Na mesma sepultura Aqui no cemitério do centro Era um desejo Do coração dela Que Deus realizou Eu quero parabenizar Todas as mães E isso que o pastor Gabriel Falou É uma coisa verdadeira A mãe é tão importante Que Jesus Que tem um Ele poderia ter surgido Do nada De onde veio? Por exemplo Na Bíblia nós temos Isaías Profeta Elias Profetas que você Quais não sabe A origem dele Tem muitos personagens Na Bíblia Que você não sabe quem é Jesus poderia ser Só o filho de Deus E acabou-se E a gente ia aceitar Do mesmo jeito Mas ele quis O ventre de Maria Mas o meu Deus Me deu uma palavra E eu cheguei aqui Dizendo Deus é essa palavra mesmo Aí quando a missionária Deise Vem Louvar E deixa uma palavra Ela falou umas coisas No final Que eu falei É essa palavra E a palavra Que eu vou pregar hoje Para a igreja É uma palavra Que é muito direcionada Também Para todos nós Crentes E especialmente Para aqueles Que são educadores Pais e mães Nós vamos ler Segunda Timóteo Capítulo de número 3 Segunda Timóteo Está aí Depois de segunda Tessalonicense Capítulo número 3 Depois nós vamos Para Romano 12 Hoje Essa semana toda Mas hoje especialmente Eu estava conversando Com a minha esposa Enquanto vocês procuram Eu vou contar isso aqui E a gente ficou Assim Perplexos Admirados Porque a gente Viu um dia das mães Muito apagado Vocês sabem Que eu trabalhava Com mensagens No Fusquinho do Amor E quando se aproximava No mês das mães Era dia 12 Do dia 20 em diante De abril Já começava a correria O povo encomendando mensagens E por isso Eu montei dois Fusquinhos Eu tinha um Comprei outro Que tinha sido Da pastora Anjo Um pequenininho Pretinho A gente pintou ele De cor Aquela cozinha lilás Depois montei o jimpinho Do amor Tinha Kombi Tinha trio elétrico Dia das mães A gente trabalhava Com cinco Seis carros Era tanta Encomenda Para as mães Que a gente mobilizava Toda minha família Meus filhos Meus filhos Meus genros Todo mundo Estava junto Na entrega Isso começava Quatro horas da manhã Entregar a sexta Do café da manhã As mensagens Começavam Cinco da manhã Eu encerrava Doze da noite Muita Teve um dia das mães Que a gente rodou Noventa e duas mensagens No dia Era uma loucura E o que eu vi agora Nesse dia das mães Eu quase não vi Propaganda para a mãe Antigamente Eram os perfumes Fazendo propaganda Eram as lojas Faixas nas portas Das lojas Mãe A gente passava Um mês todo Vendo falar em mãe Esse quase ninguém viu Eu pelo menos não vi Nada Eu falei Deus o que está havendo Eu sei que a A crise econômica Contribui para isso Mas Não falar na mãe Grandes empresas Grandes linhas De perfumaria Não falar na mãe Como antigamente Que botava sempre Uma mãe para fazer Aquela propaganda Bonita Mas esse dia das mães Foi meio apagado Eu achei E eu disse Deus Olha eu vejo Por exemplo Entre os irmãos Que viram suas mães O Romero Sai daqui Para João Pessoa Mandou para mim Uma foto de lá Ele com a mãe dele Numa exposição De uma igreja lá Na primeira igreja Batista de João Pessoa Fiquei muito feliz Isso é muito lindo Irmãos E olha Eu vou dizer uma coisa A vocês Vocês têm mãe Eu fui um filho Muito próximo Da minha mãe Até porque Eu tinha um xodó Com ela Era o filho assim Que era mais pegado Com ela Ela me chamava De meu Zacarias Sabe por quê? Porque lá no Ceará De onde ela era Tinha um homem lá Que não casou Para cuidar da mãe Morreu Depois que a mãe faleceu Foi que ele foi Arrumar a companheira E ele tratava a mãe Com muito carinho Zacarias Aí minha mãe Aí minha mãe dizia Você é meu Zacarias Porque a gente cuidava Muito dela E mesmo assim Após o falecimento dela Eu fiquei com grande remorso Dizendo Deus Eu poderia ter passado Mais tempo com a minha mãe Não perca tempo não Fique perto da sua mãe Há pouco tempo atrás Vou contar isso aqui Eu estou com tempo Graças a Deus Há pouco tempo atrás Uma mulher me pediu um conselho Dizendo que a mãe dela Era muito amarga Ah pastor Eu vi o senhor Aconselhando os filhos Ficar perto da mãe Isso na rádio TV Pão da vida Minha mãe é muito amarga Minha mãe é uma mulher Que eu vou cheirar Ela fala Sai, sai, sai Ela é uma mulher Muito esquisita E eu disse a ela O que é que sua mãe mais gosta A mãe adora planta Planta rosas Essas coisas ela gosta Depois começa a comprar Um jarrinho Se aproxime dela No terceiro jarro Que ela deu a mãe dela Ela marcou um chá da tarde Com a mãe dela Ela pediu licença No emprego dela Depois do almoço Foi para a casa da mãe Passaram a tarde inteira A mãe Ela começou a falar Com a mãe dela E disse Mamãe me fala da sua vida Me conta a sua história Porque eu não conheço Sua história Me conta a sua história De criança Quando a mãe dela Começou a contar Começou a chorar A mãe dela Tinha sido abusada Com oito anos de idade E tinha um trauma Muito grande no coração Tinha sido abandonada Pelo marido Marido alcoólatra Tinha batido muito nela Acabou até largando ela Então ela tinha Muitas marcas na alma E quando a filha Começou a chorar Junto com ela As duas choraram Se abraçaram Se rompeu Tudo aquilo Eu digo a vocês Irmãos Procurem conhecer A história da sua mãe A história do seu pai Eles são importantes Na sua vida É importante você saber Os traumas que eles tiveram A luta que eles enfrentaram Meus filhos Ficavam horas Ouvindo eu contar A minha história Para eles Eu dizendo para eles Olha Como eu fui abandonado Pelo meu pai Muito pequeno Eu bem pequenininho A partir dos 5 anos de idade Eu comecei a fazer carrinho De pau para vender Ia para a praça do mercado Ali vender Os carrinhos feios Fazia dó Irmãos Aí roda era quadrada Porque eu cortava com faca O povo comprava Para me ajudar Porque eu dizia Para mim comprar comida Lá para casa Eles comprava com dó Teve um homem que chegou E disse Que carro é esse? Eu disse É um caminhão Ele disse Eu pensei que era um trator Para você ver Como eram bonitos os carros Mas todos os carrinhos Eu levava 5, 6 carrinhos Vendia tudo Era o povo com dó de mim Porque conhecia a história Do meu pai Que tinha sido um homem rico aqui Tinha largado a gente E a gente estava passando necessidade E eu conto para meus filhos Eles conhecem a minha história todinha Procure conhecer a história Da sua mãe Sua mãe tem traumas Que ela nunca contou Para ninguém Mas se você For a melhor amiga dela Ela vai contar para você Se você for o melhor amigo dela Ela vai contar Procure conhecer Para você compreender As vezes que ela foi amarga As vezes que ela não te compreendeu As vezes que ela te contestou Com tanta veemência A melhor coisa que um filho faz É conhecer a história dos seus pais Desde criança Eles vão ter prazer De falar da vida deles E procure conversar com ela sozinha Só você e ela Mãe, eu queria que a senhora Me contasse todos os seus segredos Eu também vou contar os meus E comece a falar com ela E você vai ver Como essa experiência é interessante Segundo Timóteo capítulo 3 A partir do versículo 1 A palavra do nosso Deus Vai nos dizer Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens Amantes de si mesmos Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes A pais e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural Irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Incontinentes Sem disposição Para fazer o bem Cruéis Sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando A eficácia dela Deste Afaste-se A palavra Prossegue dizendo Porque deste número São os que Se introduzem Pelas casas E levam cativas Mulheres nécias Carregadas De pecados Levadas de várias Concupiscências Que prendem sempre E nunca podem chegar Ao conhecimento Da verdade Aqui Amados Depois nós vamos lá Para Romanos 12 Eu não sei vocês Mas eu estou com nojo Da política brasileira Eu já não gosto De política E estou com nojo Sabe por quê? Porque transformaram A tragédia do Rio Grande do Sul Num campo de guerra Num campo de fake news De um lado e de outro Uma cebozeira Acusando uns aos outros Aquele povo Aquele povo sofrido Que está passando Por toda aquela batalha E aqueles homens Querendo fazer política Em cima da miséria Do povo Que está passando Pela perda total Das coisas Por que que ninguém Não faz as coisas Calado Como Jesus fez? Eu creio Que essas pessoas Não tem Deus Não conhece Deus E não conhece Os mandamentos de Deus Porque elas estão lá Socorrendo os necessitados Mas estão acusando Tentando afastar Aqueles que também Querem ajudar É aquela história Eu não faço Nem quero que você faça Eu não quero que você apareça Eu sei que a internet Contribui muito pra isso Porque hoje Está todo mundo Querendo aparecer Está feio demais Mas essa época Dita aqui Nessa passagem bíblica Tempos difíceis Tempos de pessoas Orgulhosas Amantes de si mesmo Caluniadores Presunçosos Sem compromisso Com Deus Sem pensar Que essa vida É tão passageira E que um dia Vão estar diante de Deus E com Ele Prestarão contas Meu Deus Que coisa absurda Eu vejo aquele senhorzinho Morrendo de frio Dentro daquela água Animais Que morreram tantos Tantas crianças Tantas famílias Despedaçadas Por tudo aquilo E esse povo Olha ele Me dá um nojo Fala Jesus Que coisa absurda Por que que todo mundo Não se dá as mãos E fala Vamos deixar a política Para depois Vamos socorrer esse povo Qualquer ajuda Que você dá Importante Venha Junte-se a mim Depois a gente volta Para o campo de batalha Da severo Regoência política Mas agora vamos ser homem Agora vamos respeitar Deus Vamos respeitar A necessidade dos nossos irmãos Que mundo cruel é esse? E tem crente Embarcando nessa onda Tem crente Tem crente De um lado Ou de outro Irmão Saia Não fique no meio Dessa Babilônia Política Porque você Foi escolhido Por Deus E a palavra de Deus Diz que quem é escolhido Não se embaralha Com as coisas Deste mundo Crente é separado Deus diz Vem pra cá Você é meu Você é meu Não pertença A essa imundícia Os pastores Brigando Pastores No meio da cachorrada Jesus Não pode haver isso Nós estamos vivendo Tempos difíceis E as pessoas Não estão ouvindo Os profetas falando Agora mesmo Teve uma profeta Aqui em Mossoró Que previu Ela mesmo previu O que está acontecendo No Rio Grande do Sul E previu Para o Rio Grande do Norte Uma grande tragédia Ela disse Que via Muitas tragédias No Rio Grande do Norte Outro profeta Disse Eu vi um tsunami Invadindo Natal Devastando tudo Sabe o que é isso? O que Jesus falou Nós estamos vivendo hoje Como na época de Noé Noé diz Ei, vem água aí Viu Construindo aquela arca E todo mundo Chamando ele de louco Irmãos Construa sua arca Para botar sua família Dentro Porque vem avalanche aí Deus vai voltar Já, já Jesus vem buscar A sua igreja Não se iluda Não se iluda Eu vi uma cena Essa semana Na guerra da Ucrânia Um drone Jogou uma bomba Um soldado Estava lá embaixo Não sei se vocês Virem isso na internet Jogou a bomba Aquela bomba Dividiu o soldado No meio Torou no meio O soldado E aqueles que estavam Operando o drone Ficaram morrendo De rir daquilo Falei Deus As pessoas Quando não tem Deus É algo difícil Eu me lembrei De um homem Lá em Santa Catarina Num banco Estava com a esposa dele A filhinha dele Era muito bonita E tinha feito Um comercial Para um produto De beleza De criança E ele foi levar O dinheirinho Que recebeu O cachê Daquela criança Para abrir Uma poupança Para a criança Estava no banco Quando os assaltantes Entraram E trocaram Um tiro Com os guardas E um dos tiros Atingiu a mulher dele E matou Com a criança No braço Olha que tragédia E quando foram Entrevistar ele Ele disse Uma palavra Que me marcou Ele disse A violência É a falta Do amor de Deus No coração do homem E o repórter Perguntou Se você pudesse Encontrar o homem Que matou Sua esposa Ele disse Eu o perdoaria Porque a única maneira De modificar O seu instinto cruel É mostrar o Deus Que vive em mim Irmãos Aquilo mexeu comigo Aquilo ali O nós crentes Você sabe o que A Bíblia Sagrada diz A Bíblia Sagrada diz Que nós somos A luz do mundo Luceiros deste mundo Porque o mundo Jais do maligno Está em trevas O crente É a luz do mundo Irmãos É o sal da terra E chegou a hora De crente Ser crente E fazer a diferença Irmãos Não tem mais tempo Para brincar De crente Não irmão Tem que ajeitar O passo Pegar o caminho Certo E marchar Com Jesus Não tem mais Aquela história De crente Na roda Dos escarnecedores De crente Na roda Dos duvidadores Na roda Dos que contam Piada imoral De crente Está vendo Pornografia De crente Está fazendo Coisa errada De crente Está desejando O mal Não Romanos 12 2 Vai dizer Não vos conformeis Com este mundo E nem com as coisas Que nele há Deus está dizendo Vós sois Diferente Quando ele diz Vós sois Geração eleita Sacerdócio real Povo santo Chamado Para marchar Com Jesus Jesus Não vem buscar Qualquer um Não Jesus vem buscar Aqueles que tem Vida consagrada A ele Está todo mundo Pregando nas igrejas Aí Que é bênção Traga o seu envelope Cheio de dinheiro Para receber a sua bênção Muita gente Entrando nisso Esse povo Que está botando dinheiro Em envelope De campanha Vai ficar tudo Na terra Só vai subir Os que realmente Tem compromisso Com Jesus Cristo Está pensando Que vai comprar Deus Deus é incorruptível Ninguém compra Deus Irmãos Ninguém mente Para ele Ninguém engana ele Nós estamos precisando Pregar a verdade Nos púlpitos Alertar o povo de Deus Porque os dias maus Estão aí Veja o que está acontecendo No mundo Quantos terremotos Não teve do ano passado Para cá Quantas tsunamis Quantas coisas terríveis E vem mais Vem mais irmãos Vem coisa ruim Nós estamos vendo Nós estamos vendo Agora O mundo inteiro Falando De um heart Quem vai vir Falar disso É uma arma Desenvolvida Sei lá O projeto Para provocar Tempos difíceis Onde eles quiserem Eu não acredito Eu não acredito Irmãos Eu acredito Na Bíblia Eu acredito Que o que está acontecendo É o cumprimento Da palavra É o que Jesus Cristo Falou Sobre os últimos tempos Eu estava dizendo Para Deus Eu conversando com Deus Falando Deus Eu tenho impressão Que o Senhor está permitindo Tudo isso Que é para o povo Se desapegar do mundo A palavra de Deus Diz assim Olha Goza a tua vida Na tua mocidade Porque na velhice É canseira e dor E eu disse É porque Deus Na velhice Coloca canseira e dor Que é porque Vai ir desapegando Da vida Porque não se engana não Tem muito crente aí Que se Jesus chegar E disser Vamos Ele dizia assim Não dá para ser O próximo ano não É porque Eu queria pelo menos Trocar de carro Jesus diz Lá no céu Tu vai voar com os anjos Não apresar de nada Ela não Lá não tem gasolina Não tem imposto Não tem cartão de crédito Não tem conta para pagar Tu vai fazer parte do coral Celestial Ei Deus Mas deixa para ano que vem Pode acreditar Tem muita gente Apegada ao mundo Presa nas coisas Brigando com os irmãos Por causa de dois real Ei Você pediu dois real A mim não pagou Aquele dia Você chupou picolé Eu paguei para você Você disse que não pagou Não pagou Fazendo questão de besteira Perdendo amizade Por besteira Eu congreguei Numa igreja Que as irmãs Vinha cantar Tinha uma irmã Que chegava aqui E quando a outra Encostava aqui Ela saia daqui Lá para outra ponta Para não ficar perto da irmã E eu vi o pastor Pastor Moisés Olhou e disse Irmã Você já está preparada Para ir para o inferno Ela disse Tô não Eu vou é para o céu Tu vai para o céu Porque essa outra irmã Vai também Aí lá nós vamos cantar No coral celestial Tu acha que Jesus Vai aceitar você No coral Sair de perto dela Que Deus lhe suportar E-vos uns aos outros Aí ficaram assim Aí ficaram aqui Meio envergonhadas Depois daquilo ali Fizeram amizade Mas ficou aquela Aquela amizade arranhada Você já viu como é Que é arranhada, né? Aí uma olhada Para a outra assim Se eu te pego Numa esquina Se não tiver nenhuma câmera Ninguém com celular Você está entendendo, irmãos? Essa palavra que eu estou pregando É para falar desse desamor Desses últimos tempos Para ensinar a igreja Que Deus quer A igreja marchando com Ele Para marchar com Jesus Tem que ter um coração bom Tem que ter um coração bom Tem que se compadecer Dos que estão sofrendo A palavra do Senhor Ela é uma palavra Tão dura Com relação a isso Que Jesus disse assim Se você Somente orar Por quem está precisando De ajuda Para o cotidiano Não vale nada A sua fé é morta Não é assim não, pastor Iraíldis? Tiago, capítulo 1 A igreja está precisando A igreja está precisando A igreja está precisando ouvir Sabe o quê? Ouvir o suar Da última trombeta Que está se aproximando Meus irmãos Está chegando Meus irmãos Daqui a pouco Esse céu vai se rasgar E o rei dos reis Vai dizer o seu nome E vai levar você para o céu Eu espero que todo mundo Esteja aqui Queira ir para o céu Queira ir com Jesus Porque quem ficar Vai passar pela tribulação Tem duas etapas A tribulação Três anos e meio Depois mais três anos e meio Da grande tribulação Onde a Bíblia diz Que as pessoas vão desejar morrer E não morrerão Porque Deus não permitirá Vai ter que passar Mas Jesus diz Que a igreja dele Não vai passar Quem quer ser arrebatado Levanta a mãozinha assim Diga assim Me leva Jesus Me leva Me leva Jesus Me leva Senhor Quero ir contigo Nós temos que começar A mudar a gente mesmo A maior vitória De um crente É vencer a ele mesmo Vencer o orgulho A soberba A besteira Tem crente que vai Numa rua Lá vem uma pessoa Que ele não gosta Ele desce Travessa a rua Vai para outra calçada Para não passar Aperta a pessoa Ei, lá no céu Não tem outra estrada não Só tem uma Lá tem que cruzar Tem que passar Tem que se abraçar Tem que se beijar Tem que mudar isso Tem que mudar esse jeito De ser Essa maneira absurda Eu quando venço A mim mesmo Eu fico muito feliz Como é que eu venço A mim mesmo É quando eu venço O pecado É quando eu venço O meu instinto É quando eu quero odiar E escuto a voz de Deus Dizendo Não E eu perdoo É quando eu sou Confrontado por Deus Pela palavra E eu vou entender Que Deus está Me puxando as orelhas E dizendo Ei, quer vir para o céu? Quero Então mude Então mude Aceita a minha palavra Aceita a mudança A transformação Que eu quero fazer Na sua vida Eu sei que essa palavra Está falando com gente aqui Tem gente que vai na igreja Gosta de culto Gosta de louvar Gosta de adorar Mas não quer confessar Jesus Tem que confessar Jesus disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Aquele que me negar Diante dos homens Eu negarei Diante do meu pai Foi ele que falou Meu irmão E vai se cumprir Parece que tem vergonha De ser crente Eu sou de um tempo Que era Os crentes Tinha vergonha De ser crente Mas era Era uma vergonha grande Eu lembro Quando eu aceitei Jesus Os primeiros crentes Da minha família Foi eu e a parecida Eu liguei para minha mãe Minha mãe católica Com um santuário Dentro de casa Eu acho que tinha santo lá Que era até um boneco Que tudo que ela pegava de imagem Ela levava para lá E eu liguei Mãe Eu falei Mãe Oi meu filho A senhora sabe Que eu te amo Sim meu filho Eu também te amo Mãe Eu falei bem baixinho Para ver Mãe Eu sou crente Eu aceitei Jesus Ela disse E você não tinha Jesus não Eu disse Tinha Mas não conhecia a verdade Já fizeram uma lavagem Celebral em você Meu filho Quem foi esse mardito E eu fui dizer para ela Mãe Eu estava à beira do suicídio Eu ia me matar Mas Jesus entrou na minha vida Aí fui contar para ela E ela começou a chorar no telefone Mãe Eu botei um revólver na cabeça Puxei o gatilho Três vezes eu queria me matar Mas agora mãe Eu quero viver Agora eu quero falar Desse Jesus maravilhoso Que tirou essa depressão Essa tristeza Essa desilusão Eu mamãe A senhora não sabe Eu estou tão feliz Aí quando ela ouviu Eu falar sobre isso Ela disse Então meu filho Que você seja feliz Anos Muitos anos depois Ela aceitou Jesus aqui Eu disse Quem foi que fez Essa lavagem cerebral Na senhora Ela disse Foi o Espírito Santo Morreu crente Então irmãos Tem gente Que está passando Por dificuldade Está passando Por desejo de morrer Está passando Por depressão Fica triste Com qualquer coisa Está numa boa De repente Bate uma tristeza Que não sabe De onde vem Mas não quer Se entregar para Jesus Mas hoje é o dia Hoje é o dia De Deus Botafim a isso Hoje é o dia De Deus Tirar da sua cabeça A maneira Pela qual Você quer morrer Porque quem quer Te matar É Satanás Mas Jesus Quer te dar vida E vida em abundância Deus está te chamando Para uma grande Transformação Para fazer parte Da caravana Que vai para o céu A caravana Dos escolhidos Vocês não sabem A quantidade de gente Que eu falo Que está passando Que está passando Por esse processo Que eu passei Meu testemunho Tem ajudado Essas pessoas Você do nada Você sabe O que está acontecendo Agora? Do nada Você fica triste Você está bozinho Quando é aquela É como se fosse Uma onda Sabe? Vem assim Bate uma tristeza Uma desilusão Você começa A achar Que nada Faz sentido Essa tristeza É tão forte Que as pessoas Estão ficando Aéreas Fora Se não Sabe De nada Por causa Desses tempos Depois da pandemia Nós fomos assolados Por tanta guerra Tantas mortes Tantas coisas Vem essa campanha Política Última E dividiu o país Ficou um de um lado O outro E o sofrimento Danado E o povo Meio perdido E no meio de tudo isso Os problemas familiares Os problemas com dinheiro As dificuldades E Deus gritando Dizendo Venha meu filho Eu resolvo tudo Eu coloco tudo no lugar Eu tiro essa tristeza Do teu coração Eu boto o consolador aí Ele vai te mostrar O caminho a ser seguido Eu vou dobrar A sua vida O dinheiro que você ganha Vai ser tudo multiplicado Multiplicado irmãos Deus está te chamando Hoje A você que está aqui Na igreja E aos que estão Na internet Deus está te chamando Para mudar a sua vida E eu quero fazer Um desafio a você Aceite Jesus hoje E se Ele não mudar A sua vida Em uma semana Eu deixo de ser pastor Aceite Jesus hoje E dentro de oito dias Se Ele não mudar A sua vida Pode dizer para mim Ele não mudou não Que eu renuncio Ao meu cargo de pastor Porque eu sei O Deus que eu sirvo Eu conheço Ele E sei o que Ele fez Na minha vida E na vida desse povo Está aqui A paz que Ele vai lhe dar Ninguém pode te dar É uma paz Que a Bíblia diz Que é a paz Que excede Todo entendimento Cadê a primeira pessoa Que quer Deus Mudando a sua vida hoje Cadê a primeira pessoa Que quer Deus Cancelando a morte hoje Que quer Deus Abençoando você E sua família Ai eu vou ser crente Quando eu disser Que sou crente Não vai dar certo Vem a pastora Anja Traga ele Vem meu amado Deus vai mudar a sua vida Cadê a segunda pessoa Que quer Jesus hoje Venha para cá Hoje é dia de mudança Hoje é dia de bênção Mais uma vida para Jesus Deus está chamando hoje Para mudar a sua vida Deus está chamando hoje Para dar a você Um novo sentido Na sua vida Tem vida para você Hoje aqui Deus está te chamando Venha Você que está na internet Aceite Jesus aí Escreva aí Eu quero Jesus E as moderadoras Contem aí quantos Cadê você Não fique aí preso não Não fique com vergonha não Eu estou com vergonha De ir na frente desse povo Eu estou com vergonha De chegar em casa Dizer que sou crente O importante é que Deus vai te abençoar Deus Os que estão aceitando Fica aqui por favor Venha Venha meu irmão Você tomou a melhor decisão Da sua vida hoje Muito bem Fica aqui Anja depois Traga ela para cá Cadê? Tem mais alma para Jesus aqui Vocês lembram Domingo passado Domingo passado Eu disse que tinha uma mulher Aqui querendo suicidar Que queria se matar Três dias A mulher veio Eu disse Tem um homem aqui Que está em depressão E Deus está chamando E aí Deus falou No meu coração Disse Diga que ele está desempregado Diga que ele está sozinho Diga que eu vou abençoar ele E eu não disse Quando terminou o culto Ele veio aqui embaixo E disse Eu estou desempregado Eu estou desiludido Quem pensou em me matar Esse homem sou eu Diga o Deus Por que eu não falei? Você está aqui hoje Você que veio aqui Com sua namorada Domingo passado Vem agora Vem agora Porque Deus Tendeu mais uma semana de vida Para mudar sua vida O diabo quer te derrotar Quer te matar Mas Deus cancela o funeral Deus quebra as armadilhas Do diabo Ele corta as lanças Cabe o carro no fogo E diz a essa igreja Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Aleluia Aleluia Venha para Jesus Mais um alvo para Jesus Vamos aplaudir Jesus Cristo Vamos aplaudir Jesus Cristo Venha meu irmão Deixa a igreja se alegrar Alegria no céu Os anjos festejam Glorifico o nome do Senhor Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui Aleluia Deixa eu te falar Deixa eu te falar Para você O que é que Deus Está me revelando aqui Eu vou falar E você não vai ficar aí não Deus está me dizendo aqui Que tem uma pessoa Que essa semana Todinha Vem pensando em se matar E escrever uma carta Para acusar um homem Dizer que ele é o motivo Do suicídio dela E Deus está te chamando Para cá agora Venha Porque isso é a armação Do diabo E Deus está dizendo Eu vou cancelar Esse funeral Eu vou te dar vida E tem mais Se ele não te respeitar Eu tiro ele Do teu coração Que você não vai mais Nem querer ver ele Deus está dizendo Você não vai mais Nem querer ver ele Cadê você? Pode vir Venha Não tenha vergonha não Levante onde você está Está aqui dentro da igreja E se Deus me revelar Quem é Eu vou buscar lá embaixo Venha Entregue-se a Jesus Cristo hoje Está pensando em se matar E deixar uma carta Para dizer que se matou Por causa dessa pessoa Venha Em nome de Jesus Não fique preso no banco Não deixe o diabo Te acorrentar Dentro da casa de Deus Ele não tem poder Sobre a sua vida Você está no santuário Você está na casa do Senhor Uma casa consagrada a Deus E Deus está te chamando hoje Para mudar a sua vida Mudar a sua história Para escrever uma nova história Para a sua vida Você está do lado de alguém Que não é crente Fala assim Está esperando o que? Hoje tem promessa Hoje tem promessa Na internet As moderadoras Quantos estão na internet Também aceitando Jesus? Quantos? Já tem oito vidas Para Jesus na internet Oito almas Para Jesus na internet Glória a Deus Glória a Jesus Hoje eu não vou insistir muito Domingo eu insisti muito Que Deus mandou eu insistir Mas essa mulher Deus me mostra ela Com o coração disparado Aqui O coração dela Está batendo a mil E Deus está te chamando Minha amada Você não precisa morrer Você não precisa Tirar a sua vida Por amor de alguém Que não te ama Venha porque você tem um Que ama você De uma maneira Tão extraordinária Te ama com amor Tão puro Que deu a própria vida Por você Ele hoje está te chamando As pessoas Ficam com vergonha De vir aqui Termina o culto Vem dizer que é eu Por que isso? Está com medo A igreja olhar para você? A igreja vai orar por você Esses irmãos Vão se alegrar Com você aceitando Jesus Não fique com vergonha Esse rapaz Ficou com vergonha Eu não vi Porque eu fiquei com vergonha Não fique com vergonha não Irmãos A gente está aqui Na casa de Deus Com os irmãos e irmãs Que são filhos e filhas de Deus Que vão se alegrar Como os anjos no céu Com a sua decisão Mas se você não tem coragem De vir Depois terminar o culto Pode vir aqui Que eu oro por você aqui Não tem problema Tem gente que a timidez Atrapalha Receber uma oração Num público aqui Com a igreja toda Impondo as mãos Sobre essa pessoa Você imagina O que está acontecendo Do céu pela vida deles E delas Irmãos Está tendo uma festa Tão linda lá A Bíblia diz Que os anjos Ficam louvando a Deus Pela vida de vocês Já com a canetinha Na mão Para escrever o nome De vocês No livro da vida Agora você vai estar lá Com o seu nome escrito No livro dos salvos Com o sangue precioso De Jesus Cristo Agora vocês podem dizer Eu agora sou da família De Deus Sou filha Sou filho de Deus Os anjos de Deus Vão estar acampados Viu Sinta esse amor O amor do nosso Deus Por nós Vem mais pra cá Que eu quero orar Por vocês A igreja vai ficar de pé Fica de pé igreja Olha que beleza Como é seu nome Giovana E você Rodolfo Giovana Rodolfo Leidmar Leidmar E você meu amado José Deus está mandando Os homens fortes Pra cá Olha Hein Mais uma alma Pra Jesus Hein Renovando Glória a Deus Almas pra Jesus Cristo Mais uma alma Pra Jesus Na internet Já são quantas Na internet Já são quantas Oh Deus maravilhoso Já são doze vidas Pra Jesus Na internet Oh glória A Jesus Cristo Louvado seja O nome de Jesus Vem a minha amada Vem pra cá Como é seu nome Como é que é Rayane Irmã Rayane Todo mundo aqui Era crente Ou tem alguém Voltando pra Jesus Que era crente Estava afastado Você Ele E elas estão aceitando Que beleza A igreja vai estender Ela também aceitando É Estenda as mãos Pra eles igreja Soberano Deus Eterno Pai Ah Pai Nós podemos Contemplar Pelos olhos Da fé Esta visão Celestial Dos teus anjos Glorificando Exaltando O teu nome Pela vida Das tuas filhas E dos teus filhos Que aqui Na internet Estão aceitando O Senhor Jesus Como salvador De suas vidas Deus A tua palavra Nos diz Que neste momento Os teus anjos Santos Estão escrevendo O nome dos teus Filhos e filhas No livro dos salvos Na lista Dos que vão Para o céu Pai querido Deus amado O pedido Desta igreja É para que o seu Dê a eles E a elas Viver o primeiro amor Sentir a tua presença E ser cheios E ser cheios Do teu santo Espírito Pai nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Por essas vidas E eu disse A eles Pai Que em uma semana O teu profeta Falou em uma semana Uma semana Deus Oito dias E a tua palavra Diz que o seu Honra o que sai Da boca Dos teus profetas Eu disse Que em oito dias O seu mostraria Quem o seu é Na vida deles E delas E eu quero ver Acontecer Pai Para glorificar O teu nome Ter o testemunho Na vida De cada um deles Para a glória Do teu nome Agora vocês Levanta a mãozinha Direita E fala assim Eu Aceito Jesus Como o Senhor Da minha vida Como o meu Salvador E a igreja Aplaude Jesus Cristo Pai do Senhor Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Rodolfo Deus abençoe Rodolfo Meu amado Deus abençoe Pai do Senhor Deus abençoe Deus abençoe Parabéns para vocês Que decisão Vocês da internet Parabéns Vamos ficar em pé Que eu vou orar Pela igreja agora Queridos Eu Estou muito feliz Terminando o horário Domingo passado Nós tivemos aqui Foram 26 pessoas aqui Que aceitaram Jesus E na internet Mais 20 Foram 46 pessoas E quando termina Os cultos E domingos Os pastores Começam a botar No grupo dos pastores Alguns ligam para mim No privado Para dizer Quantas almas Aceitam Jesus Nas igrejas No Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Na Europa Aqui no Brasil Alagoas São Luís do Maranhão Salvador São Paulo E quando eles Me deram as notícias Nós tínhamos A semana passada Nós ganhamos 156 almas Para Jesus Isso me alegra Muito o coração Porque é sinal Que o povo de Deus Está vendo a família Crescer Eu quero pedir a vocês Fiquem em pé Só um pouquinho Para a gente Apresentar aqui A Miriam A nenenzinha Miriam Da irmã Enied E Daniel Venham para cá Cadê eles? E tem também A Débora Daiane Irmão Francisco Que quer se apresentar Como o pão da vida Venham rapidinho Para a gente Orar por vocês Cadê a nenenzinha? Coisa mais linda Para a gente apresentar Eles estão vindo ali já Glória a Deus Viu? Família pão da vida Cresce a cada dia Nós estamos já orando a Deus Para Deus nos dar um tempo Um templo grande Um templo enorme Irmãos Estou aqui meu amado Estou aqui Glória a Deus Eu peço a igreja Pão da vida Que não seja Igual muitos crentes Que aonde você tiver Que encontrar um pão da vida Você Ou qualquer crente De qualquer denominação Dê a paz do Senhor Pai do Senhor Eu tenho passado Umas vergonhas aí Mas eu estou feliz Porque as vezes O irmão A igreja cresceu tanto Que eu digo Você congrega onde Irmão? Lá na sede Com o Senhor E é rapaz Fazer o que? A igreja cresceu É a Débora É a Geraíldo Prazer ter vocês Viu? Prazer Vem cá Vamos apresentar Nenenzinha logo A Miriam A igreja estenda as mãos Pai Aqui está a Miriam Com seus pais No teu altar Como manda a tua palavra Sendo apresentada A ti Deus E ao teu reino Pai querido Deus amado Nós pedimos Que o Senhor Guarde ela Como o Senhor Guardou Moisés Que o Senhor Que o Senhor Proteja ela Como o Senhor Protegeu Miriam Que o Senhor Dê a Miriam Pai Sempre Pai Saúde Paz Felicidade E que ela seja Escolhida Para fazer parte Do teu reino Aquela seja A alegria Dos seus pais E de toda A família dela E é com muito prazer Que o seu papai E a sua mamãe Está hoje No dia das mães Aqui neste altar Apresentando E consagrando ela Ao teu reino E a igreja Aplaude Jesus Pela vida da Miriam Glória a Deus A gente está recebendo Os irmãos aqui Agora deixa eu orar Dizendo Pai Santo Nós recebemos Este casal Pai Com a alegria Dos santos A comunhão dos santos Louvamos o teu nome Pela vida deles E o nosso pedido Deus é para que eles Nunca se decepcionem Conosco Que eles encontrem Nós motivos Para ter a alegria De te servir De estar nos teus caminhos Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Pai Que eles se sintam Bem no nosso meio Que eles sintam A tua presença Em cada um Desta igreja Que no abrir Das nossas bocas Eles sintam A revelação Do teu santo espírito É isso que pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Bem-vindo Deus abençoe Viu? Muito bem igreja Deixa eu fazer uma pergunta Mas é para responder Só se você quer mesmo Vocês falam a verdade? Diga Fala Foi tão fraco Vocês vão falar a verdade? Sim A igreja Pão da Vida Ela está entrando Numa nova dimensão Agora Nós estamos preparando Cursos Serão oferecidos Para que você possa Desenvolver o seu chamado E vou logo dizer Para vocês Qualquer um Dessa igreja Que disser Pastor Eu vou sair Vou abrir uma igreja Pode contar com a minha ajuda Nesses oito anos De pão da vida Várias igrejas Saíram daqui Eu ajudei a todos O que disser Que eu não ajudei Está mentindo Ajudei a todos Ajudei financeiramente Para abrir a igreja Porque eu Com muita humildade Mas debaixo do sangue De Jesus Eu tenho visão De reino de Deus Eu digo aos meus pastores Qualquer um de vocês Que quiserem abrir uma igreja Ponte comigo Eu vou lhe ajudar A abrir sua igreja Nós vamos treinar Líderes Preparar pastores Pregadores Pregadoras Missionários E missionárias Nós vamos treinar Com a intenção De vocês Serem da pão da vida Mas se alguém Disser Eu quero abrir Meu próprio ministério Pode contar comigo Pode contar com essa igreja Essa igreja Não tem Nada assim É meu Não Aqui não tem nada meu É nosso E o reino é de Deus Amém irmãos Então vocês se preparem Que nós vamos Depois do encontro com Deus Nós vamos ter uma preparação Grande aqui no centro De formação de obreiros Curso para pregador Tem mulher que não fala nada Por quê? Porque tem vergonha Tímida Ela vai ficar falando tanto Que o marido vai dizer Mulher pelo amor de Deus Por que você fez esse curso? Tem uma aí que já está dizendo Misericórdia pastor Pois é E o homem tímido também Vai perder a timidez Porque Deus Não chama capacitados Deus capacita Os chamados Isso é uma grande verdade Dos crentes Amém igreja? Cadê meu amor? Vem cá minha pretinha Minha mãe Sabia minha mãe? É Só falta me bater A melhor coisa Na vida do homem É uma mulher valente Não ache ruim Ter uma mulher valente Não Vamos orar Parabéns Quero agradecer As igrejas Pão da vida A igreja de São Paulo Fez uma homenagem Muito bonita A pastora Amor Estenda as mãos Pastor Anja Suba aqui Pastor Iraíno Suba aqui Quero abençoar vocês Eu vou abençoar E profetizar Que essa semana Vai ser diferente Você vai ver que a partir De segunda-feira Já vai ter portas Não é aberta não É escancarada Pai Santo Deus amado Na autoridade Do nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do teu Cordeiro Debaixo da tua Santa palavra Eu peço a Jesus Que ela abençoe Esta semana Que está chegando Pai Deus Que haja portas abertas Para a realização Dos sonhos O alcançar Dos objetivos Dos teus filhos E filhas Que estão aqui Pai querido Eu peço Um destravar Que coisas Que estão travadas Que teus filhos Estão dizendo Está demorando muito Vai se realizar Esta semana Para a glória Do teu nome Porque o Senhor Vai provar Que o Senhor É Deus Que o Senhor Tem poder Que o Senhor Manda no céu Da terra Em toda parte Abençoa a tua igreja Curando as enfermidades Da alma Do físico Abençoando as famílias Deus Eu já profetizo Aqui uma semana Muito vitoriosa Em todas as áreas Da vida Para a glória Do teu santo nome Que todos Que estão ouvindo A minha voz Agora Serão abençoados Pelo poder Do nosso Deus Porque a mão Dele está Estendida Sobre este lugar Estendida Sobre a vida De todos Que estão nos Acompanhando Em qualquer parte Do Brasil Ou do mundo Receba a sua bênção Saia daqui Abençoado Abençoada Guardar os cobertos Pelos seus santos anjos Uma semana Abençoada Para o povo De Deus Irmãos Pão da vida A distância Deus os abençoe Em nome De Jesus